Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje eu vou falar de uma dica muito importante e fundamental para o nosso relacionamento com as crianças. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim contar para vocês algo que talvez alguns de vocês já vivem em casa e talvez alguns fiquem angustiados, outros talvez lidem com isso numa boa, mas é um ponto fundamental para a educação com as crianças. As crianças esperam que nós saibamos tudo a respeito de todos os assuntos. Eu lembro de uma vez, quando eu virei para minha filha mais velha e falei para ela mas você acha que a mamãe sabe de tudo? E ela respondeu com toda a firmeza, acho! E esse foi um dia muito rico e muito surpreendente, porque eu pude contar para ela que não, que eu estou aprendendo todos os dias, inclusive com ela. E quando a gente para para pensar na pressão que a gente sofre, a hora que a expectativa que a gente tem sobre nós é sabermos tudo, principalmente na posição de pais e mães de uma criança, a gente começa a ter uma pressão sobre nós, que talvez a gente não perceba, mas é uma pressão muito grande. A pressão de ter todas as respostas para todos os porquês, para todos o que é isso, para todas as situações e muitas vezes nossos filhos perguntam para nós coisas que nós ainda não temos respostas. como, por exemplo, sobre a morte, sobre quando nós vamos morrer, sobre como é que as coisas funcionam, de onde viemos, como é que a gente vai fazer com o que eles vão casar, se é que eles vão casar, eles vão ter filhos, eles não vão ter filhos, o que eles vão ser quando crescer, como é que a gente se encontrou, como é que as coisas funcionam, se existem outros planetas, se tem vida, se não tem vida. Então, muitas vezes, a gente vai ter que pesquisar junto e descobrir junto com eles e talvez ficar no não sei junto com eles, que talvez seja um dos nossos grandes desafios, suportar o não sei. Mas o não sei, como eu já disse em outro vídeo, é maravilhoso, porque ele abre a nossa porta para muitas possibilidades do aprender. Esse vídeo de hoje é para que você, que espera de você enquanto pai e mãe, saber todas as coisas, espera ter todas as respostas para o seu filho, para que você se convide para outro lugar, para o lugar do aprender junto, para o lugar mais leve de poder dizer para o seu filho, nossa filho, essa resposta eu ainda não sei, essa resposta eu ainda não tenho. Vamos pesquisar junto, vamos descobrir juntos e talvez, quando o não sei for a resposta, vamos ficar com esse não sei, vamos deixar a vida, construir uma resposta, sendo vivida, sendo experienciada. E assim, a gente pode ter uma relação muito mais leve, pode aprender e ensinar, e enquanto a gente ensina, a gente aprende junto. nessa leveza, essa troca começa a acontecer e, obviamente, toda a alegria de estar junto passa a ser muito mais compartilhada. Eu espero que com esse vídeo, quando todo esse turbilhão de perguntas venham para nós, a gente pare de cobrar mentalmente saber as respostas e a gente possa sentir que o mais importante é aprender junto. E isso a gente encontra aqui, no coração. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado e a gente se encontra semana que vem. Tchau! Se você gostou desse vídeo, compartilhe essa ideia, se inscreva no canal e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!